Tudo bem, como foi seu dia? Como foi seu dia? Meu dia foi bom. Você trabalhou hoje? Você vai trabalhar hoje? Você vai trabalhar hoje. Você vai trabalhar hoje. Eu vou trabalhar hoje. Eu vou trabalhar hoje. Que horas? Que horas? Que horas você vai trabalhar? Quero horas. Dez horas. Dez horas. Dez horas. Não dez horas. 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 De horas. De horas. De horas. Eu não sei como respondo a essa pergunta. Eu trabalho... Eu trabalho... Eu trabalho... Eu trabalho... No restaurante. O restaurante, sim. Eu trabalho no restaurante. O que você faz no restaurante? O que... Ok, eu sei. O que você faz no restaurante? Sim. Eu sou... Oh, meu Deus, eu esqueci de ser... Manager? Eu sou... Manager em português... Supervisor. Supervisor. Eu... Supervisor. Eu sou supervisor. Supervisor. Há quanto tempo você trabalha no restaurante? Há quanto tempo você trabalha no restaurante? Há quanto tempo? 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 Há quanto tempo você trabalha no restaurante? a quant tempo você trabalha no restaurante no restaurante 10 horas 10 horas para quanto tempo é quanto tempo você trabalha 1 ano, 2 anos? 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano 2 ano 1 ano 1 ano 4 ano 1 ano 14 ano 1 ano, 1 ano quanto tempo há quanto tempo você trabalha 1 ano quanto tempo você trabalha if you don't mind if when you ask me this question can you type right? Porque quando eu vou fazer esse curso, eu posso ir para o curso, ou eu posso ir para o curso, eu posso ir para o curso, eu posso ir para o curso, e então na próxima vez eu posso usar o seu question com outras pessoas, eu posso fazer um question para aprender, eu acho que é bom. Ok, então você pode me perguntar muitas perguntas, e você pode me ensinar isso, e a próxima vez eu posso usar essa pergunta, e eu vou tentar novamente, eu vou perguntar as mesmas perguntas, eu acho que eu posso lembrar isso, mas agora eu posso lembrar isso, mas agora eu posso lembrar isso. Então, há quanto tempo você trabalha no restaurante? Quanto tempo você trabalha no restaurante? Há quanto tempo você trabalha no restaurante? Ok, agora eu não quero usar a tradução, mas eu posso lembrar. Não. Que horas você acordou? Acordou. Acordou. Listen to me, listen to me. Que hora você vai para o trabalho? Não. Que hora? Que horas? Que horas? How hour? What hour? What time? Oh, what time do you... Você acordou de manhã. De manhã. De manhã. Dormi, acordar. Oh, how, what time do you sleep? How time do you sleep? Não, acordou. Sleep is dormir. Is dormir? Sleep. Dormi. Que horas? Wake up. Wake up. Dormi. Acordar. Que horas? Oh, wake up. Que hora você acordou hoje? Que hora você acordou hoje? So, what... How... What time? What time? What time do you sleep? No. What time do you wake up? Sleep is dormir. Wake up is acordou. Acordar. So, what time do you wake up? Yes. Oh... So, your answer, eu... Acordo.